Diretor Executivo CRVIP Florencio Sances explica Razão companhia hiracne, hatama pedido, taka sida ni atividade, tambalaia ou na financeira, ato continua sida ni serviço. Florencio Sances explica, companhia hiracnebe decide taka permanente ni atividade, foi impacto negativo, barro da economia e arailaram. Rússi companheiro anulo nebe, maka hatama pedido, taka sida ni atividade permanente, maioria empresa internacional. Rússi companheiro anulo nebe, pedido, taka sida ni atividade, taka sida ni atividade, taka sida ni atividade permanente. Agora, depois, ainda é, tama falifuna agosto, o número ne dobro. Agora, de tama, ainda é, pedido, tama tena, mais ou menos, herua nulo. Ainda é, número que ela te apoi, tarua nulo nebe, que, ita process, serva, agora, é processular, nebe, que, sanura, sinhito, saita tena, permanente, taka tena. Agora, se ela selo, a missa verifica, kata, kata, bele, o labela, sida, taka tamba, sai, herua. Florencio informa, ba companhia, hiraknebe, rússi, ona pedido, taka atividade, lei, lafodalan, ato reativa, fale. Tui dados a todo, companhia, hiraknebe, da da unê, resisto e a serve, no se mantém atividade, bêssi, krihuntolo nulo. Gasparinha Souza, José Andrade, Giamen.